Fala meus caros, meu nome é Giovanni Mascheroni e hoje a gente vai explicar conceitos, mixagem, masterização, o que viria a ser isso, por que todo mundo fala sobre isso? O vídeo vai ser rápido, sempre de acordo com o que o título e a thumbnail sugerem, ao contrário dos vídeos de futebol que a gente vê por aí. Você vê que eu tô até com roupa de pedalada aqui, todo porco. Então bora lá pra eu não estourar o limite da sua atenção, que em pleno 2022... É muito curto. Como é de se supor, e muita gente já sabe, a primeira etapa da produção musical é a gravação. E uma vez que a gente terminou de gravar os instrumentos e os vocais, a gente parte pra etapa de mixagem. A mixagem é a etapa em que a gente trabalha, em que a gente ajusta cada elemento da música de maneira particular e individual. Ou seja, apliquei reverb a uma guitarra, trata-se de mixagem. Comprimir o baixo também tá na etapa de mixagem. Equalizei o vocal, mixagem. Aumentei o volume do sintetizador. Coloquei o violão pra direita, mixagem. 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 Tudo que você fizer a um canal, a um elemento da música de maneira particular e individual, vai fazer parte da etapa de mixagem. Por isso que pra mixar, a gente precisa da sessão assim, com todos os canais de cada elemento separados, pra que a gente possa aplicar efeito, ajustar ganho e paneamento desses canais de maneira particular e distinta. Da maneira que mais nos agradar. Então, uma vez que a mix ficou pronta, a coisa já tá soando bem, soando agradável, com todos os instrumentos e vocais no volume e paneamento ideais e efeitos também. Tudo certinho, nos conformes. É aí que a gente parte pra etapa de masterização. A masterização se dá quando a gente pega essa sessão já devidamente mixada, renderiza, ou seja, transforma ela em um arquivo de áudio e joga esse arquivo em uma nova sessão. Nessa nova sessão, a gente vai aplicar efeitos ao canal desse arquivo de áudio pra aprimorar mais ainda a mix. É como se a mix fosse o diamante, que por si só já é bonito no seu estado bruto. E a masterização é a lapidação desse diamante, que dá mais beleza ainda àquilo que a gente achou que nem tinha como melhorar. E alguns efeitos comuns de se aplicar em uma sessão de masterização são Compressão, que muitas vezes ajuda a criar uma sensação de maior conexão entre os elementos da mix, também de maior preenchimento. Equalização, que ajuda a gente a moldar o timbre ideal que a gente quer pra aquela música, às vezes com mais agudo, às vezes com mais grave. Saturação, que pode ajudar a gerar uma sensação de maior preenchimento e volume. E também há outros efeitos comumente usados, como moldador de transiente, stereo image, automação. E aquilo que não pode faltar em nenhuma masterização, ajuste de loudness, de volume, no caso. Que é simplesmente pra sua master não chegar às plataformas ou às mídias na qual você vai divulgá-la com um volume muito baixo e nem estourando. Ficar ali num volume ideal. Bem, eu acho que deu pra entender, mas se você quiser se aprofundar, aprender mais sobre masterização e como masterizar, no meu curso Produzindo do Zero, o mais completo guia de Reaper e de produção musical na prática, você não só vai aprender a masterizar, mas lá eu ensino também a gravar, a mixar, ensino todo o processo de produção musical na prática e também ensino comandos e ferramentas do Reaper pra você sair de lá dominando a software da aula. E agora, pra ilustrar bem tudo que eu disse pra vocês... Opa, tá contrário. Pra tornar tudo o mais palpável possível, eu tenho aqui uma sessão de uma música com todos os instrumentos já gravados, porém cruz, né? Ou seja, não mixados. Você vê que eles estão todos centralizados, o planeamento deles tá todo em zero, de todos os instrumentos. Não há nenhum plugin aplicado nos canais. Os faders dos canais estão todos em zero dB. Até a cor dos canais eu deixei branco mesmo pra reforçar essa sensação de crueza, né? Vamos dar uma ouvida, então, e como que é uma sessão crua não mixada. Meus amigos alternativos bebem gringos caros Falam besteira e soam ridículos além de terem muito duvidado Bem, não preciso falar nada, né? Horrível. Agora vamos mostrar como que ficou essa sessão depois de mixada. Um, dois, três... Tcharavaza! Muito bem. Ficou até colorido agora. A mix literalmente ganhou mais cor. A gente já observa aqui que os canais estão cheios de efeitos aplicados, plugins de diversos tipos, equalizadores, compressores, reverbs. Tem um canal de reverb aqui, um canal de delay. Muitos desses canais estão paneados também. Nessa mix aqui até que foi pouco paneamento, é mais na bateria. Esse tom aqui tá mais pra esquerda, esse mais pra direita. O hi-hat eu gosto também de colocar normalmente pra esquerda. Já o ride eu jogo pra direita, pra gerar mesmo a sensação de contraposição, de imagem estéreo. E os volumes de cada canal estão devidamente acertados. Vamos dar uma conferida em como que ficou. Meus amigos alternativos bebem drinks caros Falam besteira e soam ridículos Além de terem gosto duvidável Ultrapassado E quando eu cansei de alternativo Eu também cansei de quadriculado Foi quando eu cansei de falta de sentido Só não cansei dos meus amigos Apesar de serem todos alternativos Outra história, né meu cara? Nem parece que é aqueles mesmos instrumentos que a gente tava ouvindo antes. Vou até rodar uma comparação aqui agora Pra quem não conseguiu vislumbrar a tamanha diferença que fez depois da mixagem Meus amigos alternativos bebem drinks caros Meus amigos alternativos bebem drinks caros E agora vamos partir pra sessão de masterização Você observa aqui que esse arquivo de áudio que você tá vendo no canal É a nossa mix renderizada E aqui que você vê todos os plugins Todos os efeitos que a gente aplicou ao canal dessa mix Pra masterizá-la Se a gente rodar essa mix desligando todos os efeitos O que a gente vai ouvir é a mix do mesmo jeito Que a gente tava ouvindo na sessão de mixagem aberta Meus amigos alternativos Nada de novo no front Agora quando a gente aciona os efeitos da masterização Você vai ver que a nossa música ganha mais clareza Mais sensação de amplitude Mais conexão entre os elementos E obviamente mais volume Meus amigos alternativos bebem drinks caros Falam besteira e soam ridículos Além de terem gosto duvidável E quando eu cansei de alternativo Eu também cansei de quadriculado Foi quando eu cansei de falta de sentido Só não cansei dos meus amigos Apesar de serem todos alternativos E agora eu vou rodar uma comparação das três versões Da sessão com os instrumentos gravados Porém não mixados Da sessão já mixada E da masterização que a gente ouviu aqui agora Isso pra vocês sacarem a mudança que traz cada uma dessas etapas Meus amigos alternativos bebem drinks caros Meus amigos alternativos bebem drinks caros Meus amigos alternativos bebem drinks caros Falam besteira e soam ridículos Além de terem gosto duvidável E pagam pau para bandas gringas Top nas paradas É nova banda Favorita Deu uma semana Vira ultrapassada E quando eu cansei de alternativo Eu também cansei de quadriculado Foi quando eu cansei de falta de sentido Só não cansei dos meus amigos E se você quiser entender mais sobre esse processo todo aqui Se você quiser ficar por dentro de tudo o que aconteceu Durante essa mixagem E durante essa masterização Pra música sair disso aqui Pra se tornar isso aqui Você pode acompanhar o processo todo E aprender tudo Lá no meu curso Produzindo do Zero O mais completo guia de Reaper E de produção musical na prática São 5 horas de conteúdo Onde eu desenvolvo tudo isso aqui Que vocês acabaram de ver Confere a descrição pra ver se tem cupom de desconto Eu sempre coloco nos vídeos novos E se você achar que eu mereço Deixa o like E se inscreva no canal Há muito vídeo como esse já postado E muito ainda por vir Comenta aqui embaixo Se você tiver algum comentário interessante a fazer Pra acrescentar sobre o assunto Se quiser fazer uma crítica construtiva Uma crítica destrutiva Me xingar Fica à vontade O importante é deixar um salve Espero ter sido digno do seu tempo E atenção meu caro E claro Fica com Deus Porque ele há de ser bom Sempre Tchau Legenda Adriana Zanotto